Eu nunca me cansarei de olhar para você e enxergar em seu doce sorriso o amor da minha vida. Porque nesse mundo onde o que falta é amor, eu tive a sorte de encontrar você meu amor e tê-la ao meu lado é como padecer no paraíso de fato. Não tem como não te amar, você é o meu amor verdadeiro e você me faz feliz mesmo quando a vida me faz triste. É quem eu amo, é quem eu desejo e eu quero sempre poder honrá-la e ser digno desse amor. Porque meu bem, se um dia duvidar do meu amor por você, lembre-se, nem sempre o sol brilha, mas o sol existe. O sol existe. E aquece os corações mesmo daquelas pessoas tristes que estão longe, distantes do sol. E eu te amo. Te amo como nunca amei alguém assim na vida. Agora eu sei que nada, meu bem, nada é por acaso, pois você me mostrou que para amar uma mulher não é preciso tocar nela. Basta você ter um motivo para fechar os olhos. Aprendi a sorrir só por lembrar da sua voz. Eu aprendi a ser feliz só por ver e ler as tuas mensagens de amor e carinho que me envia e aquecem o meu coração. E agora, meu bem, eu sei que podemos estar tão perto, mesmo estando tão longe. Quando a gente ama sem tocar, isso sim é amor. Quando a gente ama à distância, isso sim é amor. Porque podem passar dias, meses, a gente sempre vai acordar de manhã com aquela saudade e aquela vontade de estar ao lado. Porque o amor verdadeiro nos faz querer tanto uma pessoa, mesmo sem tocá-la. Porque o desejo faz isso, faz do coração da gente um mar de emoções. E ter você é um sonho, é um desejo. Não por um dia nem uma noite, meu bem. Mas eu, eu te amo e te quero. Fora dos meus sonhos e dentro da minha realidade. Quero ser feliz lutando todos os dias por você. Só por você, minha vida. Eu amo esse seu jeito carinhoso. Suas palavras doces de amor. Quando você abre o seu coração nos comentários de cada uma das declarações de amor que eu te faço, eu vibro de emoção. Pois eu te amo. Pois eu te amo tanto, amor da minha vida. Te amo mais do que tudo. E eu não consigo controlar a emoção que vem lá do fundo do meu coração. Que bate por você. Que bate por você. Que me enlouquece e me inebria a alma. A vida. O sentimento. Te quero pertinho de mim. Te quero assim. Enfim, te quero só pra mim. Teu corpo, deslizando por partes escondidas, deixando seu cheiro, se deixando por inteiro. Ah, meu bem. Como eu te quero com tamanha vontade que dói. Dói o peito, dói a alma, dói tudo. Te quero junto, te quero junto de mim. Te quero porque o amor é querer, é paixão, é desejo. O amor é sentimento, é toque, carícias, mesmo a distância. E é tão bom navegar nas águas tranquilas do teu corpo. Você, amor meu, é calmaria. E eu, tempestade, sou vulcão em plena erupção de amor. Você é a lava que, ah, que o mar esfriou e aqueceu com vapor. E me trouxe essa paixão. Te amo, meu bem, de corpo e alma. Tô sedento de teus beijinhos. Ah, meu bem, depois de estar com você, de sentir teu cheiro, tua pele. De encontrar a mão. Sabe, com a sua mão. De tocar teu rosto. De ouvir coisas bonitas. De ler tuas mensagens coloridas. De desejo. De enroscar meus dedos em teus cabelos. Sem fim, de sentir você. Eu tenho, meu bem, absoluta certeza. De que eu não quero você longe de mim. Eu quero que esse amor permaneça sempre. Por toda a vida. Isso eu quero. Desejo. Estaremos juntos, lado a lado. Pode ter certeza, meu bem. Você, meu bem, você não tem noção do quanto eu te quero. E do quanto você já me tem em sua vida, em suas mãos. Porque, minha vida, você me fantasia e deixa um sabor picante em minhas palavras que saem do meu coração. Sim, meu bem, eu sou louco por você. Sou apaixonado por você, minha querida. Será que você entende a grandiosidade desse sentimento puro e verdadeiro? Esse sentimento de amor. Esse sentimento que... Ai, que coisa boa é sentir você em mim em mesma distância. E eu poder imaginar o calor do teu corpo. Quando o meu corpo invadir o teu corpo. No amor gostoso. Perfeito. No amor dono de nós dois. Das nossas vontades. Das nossas carícias e malícias. Eu quero. Quero você. Quero tudo que vem de você. Quero invadir seu corpo com a minha boca. Mas eu prefiro invadir sua mente. E te virar completamente pelo avesso. Sinto falta. Do teu ardor. Do teu calor. Do teu beijo. E desse fogo avassalador que me faz queimar em desejo. E querer tê-la em meus braços. Devemos com aquele olhar gostoso. Nunca sinta mais. Falta. Do seu corpo. Ninguém no mundo explica. Esse amor gostoso. Esse amor que sinto por você. Esse eterno e apaixonante amor. Esse amor cheio de carinho. Que mesmo eu não podendo estar aí com você neste momento. Saiba que estou sempre em meu pensamento coladinho a você. Amo você. Amo você, minha vida. Amo você, querida. Pois você é tudo pra mim. É tudo. É você que transformou esse amor, esse sentimento num amor lindo. Pois, quando encontrei você, você transformou o meu coração no melhor que um dia eu poderia me tornar. Nesse homem completamente apaixonado por você. Te amo mais do que tudo na minha vida. Tchau. Tchau.